Hey galera... Aê caralho! Seguinte é o Leandro Nazário aqui e trazendo pra vocês vídeo novo E hoje é um vídeo diferente, na verdade ainda é tão diferente que eu já fiz um vídeo Mas faz tempo desse tipo aqui comentando as coisas que eu faço Cês vêm né? Nunca tem nada ser wanna que hoje decidiu serrar Que porra tê cê bateu... Aê, vai tomar no... Quando eu fui assistir o filme do palhaço lá que comia a gente Eu também fiz um vídeo aqui falando pra vocês E ontem, ontem pra quem tá assistindo o vídeo Hoje, foi ontem, mas se Tiver assistindo o vídeo outro dia, não é mais ontem Que dia, hoje, eu não sei, eu não sei a data De hoje não, porque eu sempre me perco no jeito, eu tenho noção Se tá no começo, no meio, no fim do mês, enfim, não importa Quando eu fui assistir, eu fui assistir a porra Do filme da desgraça da freira, todo mundo falando Dessa freira, dessa freira, dessa freira Dessa freira, achei que eu ia sair abençoada Mas não era nada disso, ah porque o filme da freira Saiu o filme da freira, vou assistir o filme da freira Bora assistir o filme da freira, freira, freira Freira, 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 freira De tanta gente falando sobre essa porra, desse meio dia, desse filme da freira E a gente como teimoso, a gente sempre tem mozo Eu não sei você, gente, mas o meu cu Como que acontece? Bateu o vento, ele já Tranca, entendeu? Eu vi minha sombra Na parede, meu cu já trancou Eu sou uma pessoa metrônica, eu meto macho, gente Eu meto macho com todo mundo, eu brigo, eu vou lá Mas mexeu com o espírito, o demônio Meu Deus, mexeu com esse negócio de espírito Demônio, exorcização Aí, eu viro mariquinha Meto macho com todo mundo, mas na hora Que é com o espírito, eu viro marica E eu não tenho vergonha de mentir, porque Assim, de gente dá pra correr Gente se machuca, também tá certo A gente dá um chutão, vai sentir dor Agora, espírito não tem pra onde correr, não Espírito é você ajoelhar, pedir socorro pra Deus Mas não vai adiantar muita coisa, que provavelmente O negócio não vai dar certo Você me deixa doido Eu sou uma mariquinha teimosa Eu sei que eu sou medrosa, eu sei que eu vou sentir medo E eu insisto no meu Nesse bendito desse erro De querer assistir filme de terror E esse arrependimento bate quando a gente senta na poltrona do cinema E começa o filme, chegou naquele negócio De uns 10 minutos de filme, você já tá arrependido Falando que o porra que eu tô fazendo aqui Eu podia estar na minha casa dormindo Mas pelo jeito, quando tiver que chegar em casa Eu não vou conseguir dormir Porque o pior do filme de terror Não é o terror em si, é o susto O susto do filme de terror, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Porque é assim, tá? Todo mundo tá fluindo normalmente O filme aí tá rodando e tal Aí de repente para Some música, some tudo Enquanto some música eu acho pior Mas também tem aquela Às vezes com aquela musiquinha que vai Sabe? Ela vai crescendo Aí de repente Aí aparece a cara da desgraçada da freira E aquele grito Na hora que começa essa musiquinha crescente Assim Lentinha Que tá tudo silêncio Aí a câmera começa a girar, né? Porque a câmera gira Começa a girar assim Começa a girar Aí quando a câmera tá aqui Eu falo Hum Aí tá aqui atrás, certeza Mas tá aqui atrás Aí vai Com certeza Que a hora que a câmera virar Que vai aparecer a desgraçada da freira Bem aqui E aí o burro, né? Gente, filmes de terror É como eu já disse no outro vídeo Ô meu Deus Pegaram todos os burros E tacaram no filme de terror O que tá aqui Tá sentindo A gente sente quando tem alguém Atrás da gente A gente tem aquele sentido De que tem alguém nos olhando Que tem atrás da gente O que que você faz? Meu anjo Eu tô olhando pra cá Tô sentindo que tem alguém Atrás da gente Meia correr pra lá Não é virar E não se confere Se tem alguém atrás de você Você mete o pé Mete o louco Mete macho Sai correndo Não, mas aí a câmera gira Gira com a musiquinha Aí vai girando Vai girando Vai girando Chegou aqui Aparece a freira Mas aqui eu não tenho a freira Então usei o teletângulo E essa é a pior parte Do filme de terror Porque se a gente tivesse esses tuos Nem ia dar medo A gente ia sair vivo Mas esse negócio até para Você sai até meio aérico Depois do cinema Por causa do susto Não é por causa do terror não É por causa do susto A freira ainda lá Quando aparece Não tá dando susto Dá medo Dá medo Porque o bicho é feio Não dá medo não Tão bonito Não dá medo sim É feio Mas a pior parte do filme de terror Com certeza é o susto Sem o susto O filme de terror Não ia ser terror não Ia ser só o filme de alguém feio Ia ser tipo o Sete Monstrinhos Que tem um monte de monstrinhos feios Mas não dá medo Agora uma coisa que eu descobri E eu não sabia que eu ia descobrir Mas eu acabei descobrindo Gente, vai ter spoiler Então se você não assistiu Ainda sai da porra do vídeo E depois você assiste O que eu não sabia, gente É que esse filme Era uma continuação de outro filme Que eu não assisti Eu não assisti A Invocação do Malone A Leona Como você não assistiu Eu não assisti, gente É porque A culpa é de amigo, entendeu? Porque eu não sou de assistir filme de terror Quando eu falo que eu tenho que cagar É de verdade Eu sou mariquinha de verdade De verdade mesmo Só que aí amigo Vamos, vamos, vamos Gente, vamos Vamos Não dá nada não Não dá nada não Você fala Tudo bem Vamos então Puta merda Mas a hora que o filme começa Você fala Filhos da puta Nunca mais Vona dos meus amigos Nunca Na minha vida Eu entro na de vocês Bona de merda Lixo, podre Então eu não assisti A Invocação do Mal E eu não sabia que era a continuação Porque aí no final O menino termina possuído Lá com uma cor desvirada Ponto cabeça aqui Aí a cor entrou nele Aí ele possuiu Virou, né Virou aquele negócio lá Que aparentemente aparece Não aparentemente aparece No outro filme, né Que a Invocação do Mal Mostra como Aconteceu A freira, gente Mostra como aconteceu A Invocação do Mal Ou seja Na Invocação do Mal Pelo que eu entendi Mostra o menino possuído Aí na freira Mostra como foi possuído Que foi pelo negócio da freira Agora eu não entendi, gente Porque começou a outra enforcada Eu não entendi muito bem Porque ela se enforcou Pra fugir da freira Beleza Mas eu não entendi Porque a outra aqui sentada na porta Sabendo que ia puxar pra ela Ela ia morrer Eu não entendi É coisa que Só filme de terror tem Tem muita coisa que não dá pra entender Agora sim Um bagulho que eu fiquei Encasquetada com esse filme Que foi na hora de dormir Na hora de dormir Eu lembrei do filme sim Não tem como falar Que eu não lembrei do filme não Lembrei do filme sim, gente Na hora de dormir Eu durmo aqui, né E aí meu celular fica carregando aqui E do nada veio a freira na cabeça E pra eu querer virar de costa Virar pra trás E pegar meu celular Não peguei meu celular, gente Eu durmo com meu celular longe de mim Essa noite Porque eu fiquei com o negócio da cabeça E outra coisa que me assustou Essa noite Porque eu fiquei encasquetada Eu não sei na casa de vocês No quarto de vocês Mas no meu quarto Eu durmo com esse crucifixo, né Pendurado ali no negócio da cama E o medo Dessa cruz virar de puta cabeça, gente Gente, tava fora do normal Eu falei, gente Eu vou olhar pra trás A cruz do crucifixo Vai tá virar de puta cabeça A freira vai entrar E vai me possuir Então aí eu fechei o olho e dormi, gente Porque eu não sou burra Que nem gente de filme de terror De olhar pra trás e conferir Eu fecho o olho e durmo Se acontecer alguma coisa Pelo menos vai acontecer comigo Dormindo, eu nem vou ver E a Lana O que você achou do filme? Eu como sou cagona Eu não senti medo Não tem como dizer Que eu não senti medo Mas eu acredito que uma pessoa Que ame filmes de terror E assista, tipo Sempre filmes de terror Não foi tão forte assim Eu mesmo que não sou De assistir filme de terror De assistir filme de terror mais forte A freira tem muito negócio Como eu falei pra vocês Do susto Ela tem muita parte Que você assusta Nossa senhora E é um bagulho E tipo, filme de terror Tem aquele negócio Que você fica É um desespero, sabe? Pra saber o que vai acontecer Porque filme de terror Ou morre todo mundo Ou vive todo mundo Porque eu não esperava Que o menino fosse ser possuído O menino Era o último que eu esperava Que ia tomar no cu, gente Porque o menino lá Salva o menino Eu falei, herói, herói Pra mim, ele era O único que eu não suspeitei Que ia tomar bem No centro do cu E foi o único que tomou, né? Porque os outros saíram bem E eles saíram Demoniados Possuídos Bom, mas me fala aí vocês O que vocês acharam Do filme da freira Vocês gostaram? Não gostaram? Achar fraco? Achar forte? Vocês esperavam mais? Esperavam menos? Deixa aqui nos comentários Tira print desse vídeo Posta lá nos seus stories No Instagram Manda link no grupo Em grupo que você está fazendo Gente, assiste que está bom Assiste que está bom Assiste que não Ameaça as pessoas Compartilhem muito esse vídeo Divulguem ele em todas As suas redes sociais Tira print Posta nos stories Pega o link Manda em grupo E tira print disso tudo E me manda lá no meu Instagram Que é Alana Nazário Que eu vou responder Todos vocês que estiverem Divulgando o vídeo E mandando pra mim Beleza? Então é isso Até a próxima